E aí Oi pessoal, meninas onde você vai ? Ana Souza B007 Angria Desculpa, Angria Tânia Mizarra Tropal Mizarra Tânia Mizarra Né, amor? Exatamente Prazer Como é que vocês estão, hein? Taish Guedes Graças, Donela De Janira Tudo certo com vocês, meu povo? Ai, gostoso ter vocês aqui neste domingo Este é final de semana É, realmente, né? Não, não é não A minha mesa que tá inclinada O que, amor? Perguntando se é inclinada assim mesmo Não é não, ó É a minha mesa que eu fico Inclinada Fico brincando com a minha mesa de vez em quando Mas eu sempre recorto o ângulo, né? Então fica de buena Vocês estão bonzinhos? Vocês estão bão? Como que vocês estão, hein? Conta pra gente O mod Q Vocês estão? Deixa eu aumentar um pouquinho o contraste aqui, gente Que tá meio estranho, estranho Aê, pronto Agora sim A hora Ai, Dê Quanto tempo Ai, Dê Ó O pessoal ali falou que tá bem A Angra perguntou como é que foi o nosso domingo Até que foi bem calmo hoje, né, vida? Tranquilinho Depois de uma semana muito louca E o começo da minha semana já começa louco, gente Eu vou ter uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta e uma sexta Muito louca Intenta Já toda programada Mas Diz que tá gritadinha, amor Poxa vida, não Ô, meu Deus Ó Coisinha já disse ali Coisinha A Ana Souza já disse ali Que tá com os lápis e com o desenho na mão Então bora Sem mais Sim, mas Dê longas Dê longas Ana Souza, você tem um pastel também, Ana Souza? Bom, será uma resposta de Ana Souza Oi, Maristela Boa noite Oi, Maristela Oi, Paul Ó, tá vendo? A Thaís Guedes falou que a semana dela também foi bem louca Que hoje foi o único dia que ela conseguiu ver lives Você vê como é, Thaís Você vê como é Eu, gente, sinceramente Ainda faz um calor de 68 graus nesse São Paulo Não dá, meu povo Derretemos com força hoje Exatamente Eu tenho sim, senhor Ah, então minha vida tá, ó Cleaner 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 Tá Dá quase uma parceria já Vocês querem que eu continue com o passarinho? Ou a gente já vai pra ela? Bilunique Lápis pra fé, Thaís Que ele... Ninguém me respondeu, vida Será que é por causa... É delay Eu esqueci do delay Oh, delay Delay, 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 delay É delay, é delay É delay É delay Dá ruim Dá ruim Tem que dar muito bom pra dar ruim Bora pra ela Ai, por favor Ai, por favor, ID Fica Me contrata Me contrata Eu cobro super baratinho Eu faço qualquer coisa Eu lavo Pascozinho Ô, Angra Eu menino Se eu acordar com o conjuntivite Aí vocês esquecem Tio Vini por um mês Talvez pela vida, gente Eu não posso pegar conjuntivite Mas de jeito... Maneira Né, vida? Exatamente Meus olhos não suportam, não, gente A Thaís falou que a fome dela entregou É, eu reparei, viu, Thaís É, falaram de pintar a moça mesmo Eu mantive a classe, Thaís Mas eu reparei Meu amor Ivone Mark Boa noite Oi, Ivone Então vamos pra ela Compartilha Ó a lata que eu vou usar Tá A gente vai começar aqui Vamos ver Eu vou escolher uma cor boa Buena La buena cor Nem sei que cor que eu peguei Deixa eu ver Vale Eu peguei o lápis Esse outro também tem uma cor bem boa Deixa eu ver Tá E Vou pegar uma cor pra sombrinha, né, gente Pera aí Sara Soares Boa noite Oi Quem? Sara Soares? Oi, Sara Eu vou colocar o bebê pra dormir Oh, meu Deus Gente, eu vou ter que pegar da latinha do amarelo também, tá? Porque a gente vai precisar de uns tonzinhos mais quentes Tá, ó Latinha do amarelo Oi, Nelly A ideia falou que vai contratar você pra desenhar os vestidos do ateliê dela quando ela ficar rica Ai, amo Me chama Me chama que eu vou Eu achava muito que um dia eu ia pra essa área mesmo Vai que é minha chance, amiga Vai que é minha grande chance Me chama, por favor Eu não quero te pedir nada Tá, deixa eu ver se essa cor tá boa, gente Como é que você faz pra saber se a cor tá boa? Você já vai direto na cor Tá, vai direto no desenho Faz um pequeno tracinho Oi, João Oi, João Ó, então esse aqui é o 015 da lata de tons de amarelo, né, vida? Deixa eu só subir as costas, gente Se não, daqui pro final dessa live Tínhamos o resto da coluna que sobrou Olha lá Vou começar com 015, tá 015 Lata de tons de amarelo Ó, vou fazer um mini triângulo aqui Gente, eu acho que eu não falei, né Eu tô usando o papel opaline, tá É, opaline 120 Tô tentando arrumar um foco, mas não consigo Vou subir aqui um pouquinho Aqui fica mais fácil achar um foco pra ela Peraí, gente Que a gente tá procurando um foco, né, vida? Pois é Eu trabalho, eu trabalho Vocês tenham paciência Vocês tenham paciência Eu vou deixar ela bem alta Eu quero que vocês consigam enxergar bem Vou subir um pouquinho aqui, ó Pronto Agora a gente vai conseguir um foco mais preciso Quer ver? Adriana, boa noite Oi, Adriana Oi, Vânia Adriana 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 Eu sei Eu sei Mas eu amo chamar ela Adriana Temos muitas delícias Então continuamos aqui de 015 Lembrando que a ilustração é free, tá, gente? E os lápis são os Bionic Bionic 015 O que foi, vida? Eu só me lembrei de ele Bionic da Cristina Aguilera, né? Mas é a mesma coisa que eu pensei também Porque tinha muito em Bionic da Cristina Aguilera Por isso que eu falei Bionic Bionic Check Super Sonic Ai, gente, ó Vamos fazer dois triângulosinhos aqui Eu tô fazendo Gente, ultimamente Ó, vocês aproveitam esse começo de ano, hein? Pessoal aí, ó Cadê o pessoal que tem medo de pele? Vocês aproveitam esse começo de ano Que esse começo de ano Tio Vini tá Passando umas peles bem facinhas Porque depois O caldo começa a engrossar Aí não adianta vir pôr água, não Entendeu? Tio Vini gosta de um feijão cremoso, né, vida? É Tio Vini gosta daquele feijão com caldo encorpado Tá? Então depois não vem Ai, Vini Socorro Diga aí Oi, graça Diga aí, viu? Ela falou que ela que avisou a Drica Que ela dorme cedo, que nem Cláudia Drica é igual a Cláudia Gente, coisa boa Diga aí, viu, graça Diga aí Menina, não tô conseguindo acompanhar as suas lives, amiga O negócio tá tão doido Essa semana eu achei que eu ia infartar, viu? O negócio tá bravo Tá bravo, o negócio tá bravo Olha lá, gente Tá? O que a gente observa aqui, ó O rosto dela tá um pouquinho inclinado Vocês observam que o meio Daqui pra cá tem uma distância menor E daqui pra cá tem uma distância maior Então isso significa que o rosto dela tá um pouquinho inclinado, tá? A gente perde um pouquinho de lateral de rosto Ok Oi, Thaís Guedes Não, eu olhei Thaís Guedes e ia falar Thaís Carraca Meu Deus Oi, Thaís Carraca Oi, Thaís Carraca Eu já ia falar que o rosto dela tá bem louca Eu vou ver se a gente vê Thaís Guedes tá aí desde o começo Não, é que eu olhei pro nome da Thaís Guedes e ia falar Thaís Carraca O Thaís, né, gente? Lógico, o Thaís Todo mundo da Thaís aqui São as Tata É Tânia, Thaís É Thaís Carraca Ó, gente A gente vai fazer aqui um leve Uma leve curva, ó Em direção ao nariz, tá? Ó lá Viram só? Gente, tô facilitando, hein? Vocês prestem atenção Aí, ó Fazer uma leve bolinha aqui, ó Meia bolinha Tá bom demais, tá? Não marca muito Aí, gente Lembrando A bolsinha aqui do nariz Ó, da lateral Eu vi muita gente fazendo pra dentro Quando você faz pra dentro Você deixa esse nariz mais pra fora Só que de uma forma esquisita, tá? Então, é por trás do traço, ó Ó É por trás do traço Pra criar profundidade É por trás do traço Certo? Ó lá Tá vendo que aí dá um movimentinho O que foi, vida? Tá agoniada? A Thaís falou O Beninim vai imitar a graça hoje? Faz tempo que a graça não aparece por aqui, gente Coitada Graça que nem eu Vivo na correria, né, graça? Ah, mas ela também tá querendo Ah, que dó Ah, eu quero imitação da graça Todo mundo quer imitação da graça Eu dei graça, hein? Diga aí Diga aí Gente, eu consegui assistir um pedaço com o Vani Da live da graça pintando os limões, né? Tanto que eu falei Tanto que eu falei que não ia pintar os limões Porque que não ia pintar os limões Porque Graça tava fazendo limão, né? Eu não queria Com o Mário Eu falei assim, gente Eu não vou fazer limão essa semana Vocês vão me perdoar, viu, gente? Mas é que é uma coisa muito sincera Se já tem gente fazendo Eu não vou fazer Porque eu não quero me dispor, viu? Porque o pessoal já fala Que eu tô causando Então eu já deixei logo pra lá Mas tem que fazer o desenho, viu? Eu acho que semana que vem Não vai ter pra onde fugir Vou fazer o desenho Porque eu já tinha pedido Por Tozo desenhar ele Inclusive Tozo não está aí, gente Porque ele tá na correria Tá lá na família dele Mas Eu vou Essa semana eu vou ter que trazer o desenho Porque eu encomendei E eu quero usar E tem que ser em janeiro Porque o desenho de fevereiro Já tá pronto, gente Eu avisei, né? Que toda semana vai ter um desenho no canal Ou quer dizer Toda semana não Todo mês vai ter um desenho Pros membros do canal gratuito Aí fala Vini, os membros pagam Não tem É só os membros gratuitos mesmo Oi Odete Oi Odete Todo mês eu vou disponibilizar Um desenho aí Pros membros Esse nome de história de membros Eu tenho que falar, né? Já vou ter os seus membros Os corpos A Vanessa fala que A Vanessa promete Se por acaso é só os braços Que vai ter o desenho, ué? Ela falou Pode fazer Eu não sofri Eu sei que você não é, viu amiga Mas eu tenho que comprar minha zunha primeiro Deixa minha zunha chegar A Vanessa comprou uma zunha no Shopee, não foi? Comprei Eu vou trazer Peraí, viu? Peraí que eu vou trazer Me dê Eu vou colocar minha zunha, viu? Peraí Você me aguarde, viu? Dona Graça Vou mostrar a zunha de menino que eu comprei Vou colocar a zunha que é imensa Vou segurar o lápis daqui, ó Fala assim Gente, esse daqui é o lápis da Bionic, viu? Mas não se apeguem a lápis Porque a artista que é artista, gente Não se apeguem ao lápis Tá? Não fique pegando referência de cor Tenha que isso daqui é o quê? Isso daqui é o marrom E é isso que importa Porque eu falo a verdade Ah, amiga Eu sei que a gente poderia fazer uma grande limonada Mas eu falei assim Cada semana um Né, vida? Foi uma decisão Aqui, ó Comprei uma zunha verde de água, viu? Aqui, ó Você se prepare, Graça Você se prepare Que eu vou colocar essa zunha aqui, ó Fazer bem uma resenha de alguma coisa Tem só que juntar o dinheiro Daqui pro final do ano Eu compro meus Como é que é os dias que ela usa? Meus neopastel Da carrandacha Você vai ver usando essa zunha aqui, ó Segurando aqui Eu vou fazer um casaril, viu? Você me aguarde Ai, meu Deus Ai, não aguento não Eu amo Eu amo gratuitamente Eu aviso pra todo mundo, gente Quem não gostar, não gostou Quem gostar, gostou Quem não gostar Não gostou, né, vida? Você tá rachando a bica ali com você Quem? Ai, gente Graças a Deus Eu tô rachando a bica aqui, ó Você me aguarde, gente Ó, ainda não mudei de cor, não, viu? Tô fazendo aqui um Um vezinho Ó Em direção ao queixo Vamos lá, gente Marcação do queixo Tá? Vamos focar na marcação do queixo aí Tô vendo o pessoal fazendo uma bolota aqui Vamos lá, gente Ai, meu Deus Tá? Marcação de queixo Primeiramente A Graça falou que já vai comprar o Smart Verde e Água Isso, Graça Compre Que a gente já A gente faz uma live junto Já pensou um dia Eu com a minha zunha verde Ninguém vai saber quem é a mão de quem Só vou enriquecer pela arte, né? Que casaril eu não sou muito bom Verdade seja dita Depois eu vou falar Que casaril é esse? Torto, Vinícius Eu falava assim Gente, me faltou a régua, viu? Mas eu comprei aqui, viu? Essa semana eu fui às compras Comprei logo uma régua de 60 centímetros, ó Você quer fazer casaril, gente? Traça primeiro, tá? Antes de passar o guache E traça reto Tá? Não venha com traço Traço torto, não Pelo amor de Deus Uma régua dessa é o quê? Nove reais na Calunga Oi, Du Então assim, gente Vamos para os queixos, tá? A gente tem a linha do maxilar Certo? Boa noite Aí mais ou menos por aqui, ó Fica a boca Lembra? Que eu falei que tem um sistema oval E aí E aí O que acontece? O pessoal, ó Bichinho, né, amor? Foca, fala É, a gente foca Aqui, a gente brinca Mas foca ao mesmo tempo Ó, a gente tem a boca Mais ou menos aqui Nessa região, né? Eu ensinei pra vocês, né? Que faz um coração, ó Quando você faz um coraçãozinho Dá tudo certo, gente Coraçãozinho é maneiro Tá? Então a gente tem a boquinha aqui Ó lá Uma boquinha de Angelina Angelina de Jolie Um labezinho carnudo Foi de propósito E aí eu tô vendo o pessoal Pegando isso daqui Marcando o queixo assim, né, gente? E aí vira o quê? Vira o queixo do Zezé de Camargo Alexandra, boa noite Né, amor? Sim Quando marca desse jeito Olha, Alexandra Vira o queixo do Zezé de Camargo Aí vocês fecham aqui, ó Não tem problema nenhum Não tem problema nenhum Mas aí, gente Já puxa aqui o tracinho, ó Já faz aquele fundinho de pão de queijo Que é uma De pão francês Que fica mara Então, assim Quando a gente quer um queixo Um pouco mais delicado A gente ainda vai ter aquele Vzinho, né? Que nem desse desenho Que eu tenho Tem um Vzinho bem marcadinho Né? A boca ainda vai estar no mesmo lugar Só que aí O final aqui, gente A marcação embaixo da boca Vocês vão traçar com a mão Um pouco mais leve, tá? É só um É só uma sujeirinha Tá bom? Vamos lá pro desenho Que eu vou mostrar isso na prática Então, ó Vamos lá O Vzinho Que é a lateral Tão vendo? As duas laterais Certo? E aqui, ó É só uma sujeirinha, gente É só pra criar uma Ó Aqui já tá bom, já Tá? Tá? Tá morrendo ali O queixo do Zé de Camargo Exato, gente Mas é o que é, ó Tá? Não precisa colocar Muita profundidade Tá bom? Aí você linca, ó Essa parte E o que acontece? Automaticamente já fica o brilho Tá vendo? Eu linquei a parte lá de cima Com a mão mais leve ainda Então, ó O centro fica um pouquinho mais escuro E aí as duas pontinhas Que liga aqui com o Vzinho Ó, fica mais clara E aí já cria o pontinho de luz Lá no meio Tá? Aí pode trabalhar um pouquinho mais O contorno, ó Tá? E a gosto do freguês, né? É, gente Vou fazer aqui a marcação da franja, ó Bem pertinho do cabelo Deixa eu descer um pouquinho É um dos melhores, né? O quê? É cana de PVC no pescoço É queixo de Zé de Camargo É que eu vou ver nos traços, entendeu? Ó Vou jogar aqui, ó Uma sombra bem dura, ó Perto do cabelo E aí a gente esfuma isso daqui Um pouquinho pra baixo, tá? Gente, a pele é fácil, tá? Agora eu tô usando um lápis Tá? Que é o 15 Não se apeguem ao lápis, gente Que é o 15 Vocês não sabem o que é esse lápis E o que a gente vai fazer é o seguinte, ó Eu amo, eu amo Eu amo também A gente vai pro 32, tá? O 32 já é da lata de rosas Não é isso? Isso Esse daqui é o Run it down range, tá? Então 0,32 E aí, ó A gente vai começar a esfumar esse marrom Com esse lápis Tá? Vini, como é que eu esfumo o marrom? No mesmo formato que você já pintou, ó Você só vai ampliar um pouquinho a área Entenderam? Boa noite Oi, Juan Então, basicamente assim, ó, gente A gente tem a sombra marrom Que vai estar mais ou menos nessa marcação Certo? O que a gente vai fazer, ó Quando a gente vem com essa outra cor A gente amplia ela um pouquinho, ó Mantém no mesmo formato Só que a gente vai pintar uma área maior Entenderam? É como se você prolongasse o espaço Que você pintou de marrom Então, ó Tô pintando por cima do marrom Pra tirar a textura E aí, ó Eu vou esfumando em volta também Com a mão mais leve Porque a gente já vai criando Uma cobertura da pele Entenderam? Entenderam? Quer dizer, no caso, não entendi, né? É muito babinha, gente Fazer essa pele aqui Mas vocês vão ver que vai dar um efeito bonitinho, tá? Uma pele um pouquinho mais clara Eu não tô carregando muito Propositalmente Ó lá A Angra falou assim Esse Vini, não aguento Aprendo brincando com você, meu querido Que delícia Rir, né? Rir pra não chorar, gente Pelo amor de Deus Mas é isso aí, gente É importante ser feliz O resto, a gente corre atrás Os problemas já vêm atrás, né, gente Eu falo, eu corro atrás da felicidade Pessoal, Vini, você corre atrás de problema? Eu, Deus me livre O problema já vem gratuitamente atrás de mim Eu falo, se vá, viu? Se mande Ele vem pra perto de mim de novo Eu Vocês acham que eu gasto tempo? Hum, de jeito de maneira Como diria minha avó Nã Eu corro atrás, gente Da felicidade Façam o mesmo, tá? Ó lá Que legal Tão vendo só? E pra muita gente aqui Já teria uma pele pronta, né, vida? Sim Até eu, gente Dependendo da pedida Tipo assim, se fosse uma tomada mônica A pele aqui pra mim estaria pronta Isso é a minha pele de tomada mônica Josi Araújo Boa noite Oi, Josi Ó lá que legal Ó Tá vendo que eu fiz uma sombra mais marcada E fiz outra mais leve, ó Com marrom, ó Fiz uma bem marcadinha a parte do cabelo E depois fiz essa mais leve Aí quando você joga o tom de pele base, ó Ó como fica legal a sombra, ó A marcação Como fica bem bonita do cabelo Eu vou fazer do outro lado aqui também, viu? Que eu esqueci Ó, vou voltar lá com o meu 15 Ó Fiz a marcação bem feitinha do lado, perto do cabelo E aí eu vou abrindo um pouquinho, ó Mor Abre essa janela ao contrário, vida Meu filho tá já Tô enjoado de calor Podia vir bem o ventinho, né? Poderia Ó E aí vou usar também pra marcar Oi, Mude Oi, Mude Vou usar também, ó Pra marcar um pouquinho em volta aqui, ó Certo? Daí fui Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a trabalhar o blush Vini, antes de passar a cor mais clara Sim Ainda vai ter uma cor mais clara nessa pele Porém Eu vou fazer primeiro o blush Por quê? Porque aí a cor clara vai esfumar esse blush melhor Tá? Então eu vou pegar aqui, ó Da lata de rosas também O 0,33 Ó E aí com 0,33 Eu vou fazer uma bolinha aqui, ó E vou jogando lá pra cima do contorno, ó Faço a bolinha na frente Jogo pra cima do contorno Faço a bolinha na frente Jogo pra cima do contorno Estão vendo? Esse é o 0,33 Ó lá Faço bem a bolotinha aqui na frente, ó A bolinha ela pega aqui na linha do bigode chinês E ela vai até um pouco até aqui no meio da narina, ó Tá? Do blush geralmente Ó lá Gente, incrível como a pintura com esse lápis fica lisinha Né, vida? Olha isso Eu adorei o efeito desse lápis, sabia? Não tem textura Eu tenho que ler alguma coisa com ele Eu tô pensando em do quê? Ai, colore aqui no canal Colore aqui no canal Né, gente? Apoia Apoia Não saber Não fica não Não fica a minha coisa não, menine Ai, menine Faz, menine Não, o ventilador tá ligado, Angra É porque a gente não deixa muito alto, né? Muito forte Muito forte porque ele faz muito barulho Sim, eu tô usando apontador elétrico hoje, gente Porque Hoje não é manivela, manivela Eu não tô aguentando o braço de calor, tá? Saindo daqui eu tenho que tomar um banho Saindo daqui eu tenho que tomar um remédio pra pressão Saindo daqui eu tenho que tomar um remédio pra enxaqueca Chinelada Seguimos o bairro Amor Ó, vou pegar o Vou pegar o 036, ó E aí eu vou jogar nessas áreas que sobrou de luz, ó Essas áreas que aqui ficou claras ainda E vamos esfumando o blush O blush Ó lá Tão vendo só eu aplico em tudo Ó como fica esfumadinho Adivinha, não é mesmo, meu benzinho? Amor, por que minha prancheta ela fica sambando de vez em quando? Pera aí Ah, agora tá certo Tá coisado aí Tá coisado? Tô ficando estressando, hein Descoisou Descoisou Ó, aplico na área de luz E esfumo o blush Aí passa por cima do blush Passa pro blush pro lado Passa por cima do blush E começa a rapiscar Eu digo lápis, lápis Ai, você é demais Oi, Ben Boa noite, amiga Oi, Berna Berna, Maria Maria, Berna Olá Tô no pau Tô no pau Buenas Joana, boa noite Quem? Joana Boa noite Tá, gente Isso aqui é o 036, tá? Só lembrando mais uma vez Ai, amiga Cinelada que é bom, meu Mas assim, se tiver muito chinelada Ao ponto, tipo assim De tá escroto Aí tá com lápis branco Ou tá com lápis mais clarinho Assim Esse daqui, ó Tá sendo uma área, tá vendo? Olha, faz uma correção Babada Porque ele tem muito branco Na composição Olha lá Eu vou aplicar por tudo, ó Tá? Vindo até por cima das sombras? Sim, eu vou usar ele como um blender final Olha que esfumadinha Ah, que graça Que amorzinho Que fofa Que linda ela Que linda Que maravilhosa Ai, que princesa Tá Aí eu vou fazer assim, ó Eu vou pegar o 032 O 072 É da lata de verdes Tá? É o preto 072 Tá? E aí a gente vai dar uma inclinada E aí Deixa eu ver se tem um ponto suficiente pra isso Tem? A gente vai fazer um pouquinho De marcação aqui, ó E um pouquinho Exatamente, Thaís Pode mandar pro saque Por gentileza A gente vai adorar Manda aqui pra mim, ó Que eu faço muito feliz O que, amor? Ela vai mandar pro saque A chinelada Manda, manda Tá, ó Aí Volto lá com meu 036 Fabi Bia, né? E, ó Dou uma esfumadinha, tá? Nesse preto Pronto Pra ele ficar mais natureba, gente Quanto mais natureba, melhor Vou pegar o meu preto, ó E vou delinear ela Foi três vezes Mi, tadinha Porque a internet dela Tá meio bugada Se morre Tá travando o ruído Ô, Mi A gente vê ela Fica parecendo atravado, sabe? Tenta sair e voltar, amiga Pra ver se melhora É, às vezes Fechar o aplicativo E reabrir o aplicativo Funciona E fala, bebê Boa noite, casal lindo, né? Obrigado, né? Obrigado, né? Obrigado, né? Ó Tá, fiz um delineado ali Fofinho Bem pouquinho, gente Porque eu não quero Que fique uma coisa Muito grotesca A maquiagem E aí eu vou voltar lá Com aquela cor Que a gente começou Que é o 015 Tá? Da lata de amarelo Amarelo Ai, que linda Não tenho Mas me manda um direct Que a gente conversa Miriam, boa noite Que, amor? Miriam Silva Miriam, oi Miriam Amiga de Odete Amiga de Odete Que agora é nossa amiga também 015 Perdeu, Odete Perdeu, perdeu Perdeu, Playboy Tá, vamos lá 015 Eu vou marcar um pouco Em área externa É as manas da pele, amor É as manas da pele Graças a Deus, gente Graças a Deus Tem pessoas que gostam De pintar pele agora No mundo de colorir Tá aumentando Glória a Deus É, é muito fácil agora, né? Fazer retrato Pintar pele Mas, sei lá No começo Ninguém me queria Eu era isolado Da população Os colorideiros As meninas amam As meninas é que amam Vida Porque ninguém Queria pintar pele Vida, ninguém Ninguém, vida, ninguém Quem tinha lá Dolores Quem tava desembosar Dolores Tinha uma Dolores Tinha uma Sandra Tinha um Tinha uma B Tinha uma B Tá Acho que hoje não Não sei ainda Talvez uma caneta gel branca Que eu não resisto Uma 05 da Jelly Roll Eu não resisto Ó, gente 015 Aí eu fico tão feliz, gente Vanessa Às vezes tá pesquisando Coisa de lettering aqui Aí passa os meninas Mulher no vídeo Falando bem assim Ah, eu tô usando a Jelly Roll Porque é a melhor caneta gel branca E eu fico todo me achando, né? Pois é Aí eu só olho pra Vanessa e ela Tá, já sei que você ama essa caneta também Thaís Guedes, me vem Que você vira e mexe Pinta pele aí, tá? Meu bem Ah, eu queria pintar pele Você sempre tá pintando pele, amiga Exato, Thaís Confessa Que você tá arrasando também Não, a Thaís tá aqui Desde o começo, né? Das primórdios É, a Thaís, ela Uma das nossas primeiras inscritas Nesse canal É Thaís Guedes, gente Érica com a H Boa noite A Thaís, ela tava aí Desde o começo Contestando, né, Thaís? Ninguém se atrefe, né? Mais ou menos, amiga Agora Agora tem um pessoal aí Que tá fazendo muita pele Graças a Deus Eu não lego, não Pra mim não tem competição Quer dizer É ruim, né? Quando as pessoas não Lembram que você existe É ruim Mas assim Eu acho Eu acho bom pra vocês E eu fico feliz por vocês Né, vida? É, cada um do seu jeitinho Né, meninas? Exato Eu fico muito feliz por vocês Deixa eu ver Não tem uma facilidade? Deixa eu ver Não tem uma facilidade, gente Eu não posso fazer nada Não tem uma facilidade Eu tenho mais tempo de experiência, né? Olha lá Tá, de 015 E aí, meu povo Vamos pegar uma A Sousa falou que a impressão dela ficou fraca Que ela tá pelejando Ô, meu Deus Ó, que linda A Angra também é inscrita desde 2013, amor Uou Tá arrasou Que demais Ó, vou usar o 029, tá, gente? Esse tom aqui meio Que cor que é esse daqui, vida? Deixa eu ver É um ponto de vista Um pecequinho Um pecequinho Tá falando que é Sunset Orange Um laranja meio bunda, assim Não, pra mim ele Mentira, pra mim ele é um rosinha Ele tem um fundo meio coral pra mim Um rosinha fofo A ponta dele é rosa Mas em cima ele é laranja Ok Então, eu acho ele meio coral Enfim, gente Bionique, decifra pra gente 029 Ó lá, ó Só nessa partezinha Que tem um recortezinho, ó Muito que bueno Tá, ó Já deu um Né, amor? Um gracejo E aí eu vou pegar o 036 Que Deus, não, ficou tudo quieto agora, ó Sim Cadê o trio? Cadê o trio? Sou velha Ó a Angra, falou que é velha Cadê o trio de bagunceira, hein? Ó, Joana Joana colocou Você pretende começar a vender suas pinturas? Olha Eu já vendo, na verdade Mas assim Eu vendo no privado, né? Mas geralmente Coisas que eu mesmo faço Coisas específicas É Ou se a pessoa compra alguma ilustração E pede pra colorir pra ela Eu também faço Já aconteceu, inclusive Algumas vezes O Jairinho tava no ângulo errado Pelo amor de Deus Você deixa o Jairinho aí O Jairinho tem que render frutos Um dia ele vai render frutos Eu amo Ó, eu vou usar a mesma cor O 029 Que linda, a ID Mandou uma perinha pra você Ai, que amor Obrigado, a ID E aí, ó Vamos fazer aquela marcaçãozinha da boca Que a gente fez Obrigada, a ID Ajuda muito Vamos fazer aquela marcaçãozinha da boca Que a gente aprendeu Lá no SAC Não sabe o que é SAC? Serviço de atendimento Ao colorideiro Boa noite Toda quinta-feira, tá, gente? Falei a data certa? Toda quinta-feira A gente sempre faz uns posts Pra gente ficar melhor Às 18h30, tá? Toda quinta, às 18h30 Toda quinta, às 18h30 Toda quinta, às 18h30 Tá, às 18h30 da noite Horário de São Paulo Horário de Brasília Pois muito que bem Tá, então, ó Fiz aqui o comecinho A partezinha de baixo do triangulozinho E aí vou puxar, ó Pro lado E vou puxar pro outro lado Ah, moleque E aí, ó Vou puxar um tracinho pra cima Faz aqui, ó O vinquinho do coração, ó E puxar um tracinho pra baixo Foi? Foi E agora a gente contorna aqui embaixo, ó Certo? Maravilhoso Vou voltar lá com o meu marrom? Por quê? Ô, meu Deus Amo pacas E sofro por não poder assistir todos os dias Ô, Aidee Eu lembro que naquela época Que a gente queria mudar os horários Aidee foi uma das primeiras Que voltou pra ser mais à noite, sabe? Porque ela não podia assistir Ai, meu Deus Infelizmente Isso não deu pra gente mudar muito nós É, infelizmente não deu, Aidee A Bibi é aguardando o seu, viu? Vini, estou adorando esse novo quadro, né? Achei a ideia fantástica Fantástica, né? Ah, eu também amei Por que a idade seja dita Foi genial, meu amor Já falei pra você Você arrasou, meu bem Ó, gente Eu vou fazer, ó Puxar dois tracinhos aqui E eu vou fazer o arquinho do cupido aqui, ó Tá? Mão leve, gente Eu já falei isso muitas vezes Tá? Nunca Quando é com cor escura Você nunca começa marcando, ó Vou pegar aquele rosinha Eu usei Usei o 015 E agora eu tô voltando com o 036, ó Pra dar uma esfumadinha na borda, tá? Ó Aí, tá bom? Vou voltar com o meu 015, ó E vou fazer a camadinha aqui de baixo E aí eu deixo uma brechinha Pronto, ó lá Tá? Esse nariz dela é bem esquisito, né? Pera aí Vamos resolver Eu acho que ele tá torto Ele tá torto Ele quer com a garça Glorindo uma pele azul Maravilhosa Que eu já vi Tá, meu bem É Ficou um pouquinho de caneta gel branca ali, gente Só pra quebrar um pouco esse tracinho Tá muito esquisito Tá? E aí A gente vai fazer A gente vai voltar lá pro 029 E vai começar a fazer Uns leves tracinhos Pra baixo Tá? Fiz vários tracinhos Agora o que a gente faz, ó A gente marca onde tá a sombra, ó Certo Daí foi Vou pegar lá o meu 036, ó Eu uso 036 quase como um branco, né, gente? A Briga falou que tá lindo, amor Obrigado E, ó Deu um acabamentinho A de rica O prêmio sempre será a de rica E aí, ó Vamos fazer o lábio de cima Ó Vou preenchendo Eu vou deixar um pouquinho de branco aqui, ó Na bordinha das perninhas do coração Pronto E agora esfumo Angra disse que está ficando lindo também essa pele, amor Oh, meu Deus Obrigado, Angra Bom te ver aqui Bom ver vocês aqui A turma Amor De quem que é? Gente Pode mostrar que é pro saque Nossa, mas amei a corda make E nem acho que seja um problema Também não achei Vamos conversar sobre isso no saque Gente, já temos uma imagem pro saque que já tá garantida Não, mas não Já tem mais de 4 aqui Já tem mais de 4 Eu gosto que eles vão andando um Você fica apaixonada Oh, meu Deus Olha lá Certo Vamos para o Zóio Como diz Dorores Pois bem, vai pro Zóio Não é assim, amor? Que ela fala É bem assim Olha lá Eu vou pegar a lata de tons de azul e roxos Ela tá linda mesmo Deixa eu escolher cores Las cores Las cores Las cores Que Aplay Tá, gente Eu escolhi Três cores dessa latinha Tá O 46 O 49 E o 45 Tá 46, 49, 45 46, 49, 45 46, 49, 45 Por Deus Gente, levei bronca na cara lá Vou começar Vou começar Pelo 46 Fazendo um leve tracejado Aqui em cima Aqui embaixo Aqui em cima Ó E aqui embaixo E aí a gente Sobe um contorninho Mais fininho Aqui, ó Certo Nossa, o foco Tá bem ruim hoje, hein Por que, meu amor? Não sei Não sei Não sei Não sei Mas eu acho que tá dando pra enxergar É que a imagem tá muito, né Coisenta Tá coisenta Agora ficou melhor Ah Ah, meu Deus Peraí, gente Isso não tá no melhorar É prático, mas dá trabalho Fala, amor Ah, agora eu acho que a gente vai conseguir um foco mais maravilhoso de lindo Só por isso que a cara assim não apareceu Porque a Regina também não Né, amor? É isso mesmo, gente Mentira, eu tô aqui Você escutou o que eu escutei? Não Espero que não Alguém na rua gritou alguma coisa Mas eu não consegui escutar totalmente A Adriana tentou quem é Regina A Regina é calma, amiga É que toda vez que ela aparece Vinícius faz a área ser a top term Você lembra, né? É mais fácil Vou pegar o 045 E nem apareceu a Elayne e a Cristina também Que na foto da Regina A gente sempre fala a Cristina Pois é Oi, Cristina Mas hoje ninguém apareceu, gente Adriana, boa noite Ah, o Adriana eu queria fazer com a esposa dele, lembra, amor? Ah, sim, lembro Ó, agora a gente vai pro 049 Gente, peraí que eu preciso Achei Oi, Silmara Oi, Silmara Oi, Silmara Não sei porquê Eu sempre digo onde o Silmara Eu lembro de o Samara Oi, Silmara A Ângria falou Cadê a Marília e a Gabriela? Ângria A Beleza Hoje eu não vi se ela recitou um poema Ela sempre recita um poema Aos domingos Hoje eu não tive tempo Ó, vou usar o 049 agora, hein, gente Ó Pra finalizar esse olho Ai, agora, gente Que bom A internet melhorou dela Ô, glória a Deus Glória a Deus Agora que são elas, tá? Vou voltar com o meu 072 Pra reforçar esse preto Tá? E daí, meu povo Antes Antes Marília Marília Gabriela Eu não sei Mas Marília Me fica presente Ô, meu Deus O Tozo não podia aparecer hoje Que ele tá com a família dele Ai, Miguel Falabella Lógico Eu sigo o Miguel Falabella Gente Vocês não sabem a loucura Que tem Miguel Falabella, né, amor? É, agora mesmo Desde criança Desde criança Meu nome Mas daquele programa Sai de baixo? É, sai de baixo Ah, mas tá bem, né, gente Tempo da brilhantina Tempo da brilhantina Meu tempo da brilhantina Era sai de baixo Ó Vou usar Agora Da lata de tons de azuis Ainda Eu vou usar o 054 Que é um cinza bem escuro Tá? Então, ó Dessa latinha Eu vou usar o 054 Que é um dark grey Dark grey E aí, ó Eu vou aplicar ele aqui, ó Na área de cima Porque ela tem um cilhão, né, gente? Ó lá Tá? Foi E aí eu vou usar O 051 Que é um light grey Eu ia falar que é um cinza bem clarinho Gostei, Bionique Gostei Achei criativo Ó lá Tá? Pra completar a esclerinha Porque a gente não quer uma esclerinha Não pigmentadinha Né, vida? Uhum A gente quer uma esclerinha o quê? De sempre A da Miriam também tinha dado Tinha bugado Mas já voltou Oh, Deus Essas internet Aí, gente Eu vou fazer assim, ó Amor, por que você não tá lendo, meu bem? Hum? Por que você não tá lendo? Porque tá no celular, né? Não, eu tô lendo, meu amor De 007 Vai continuar as lives no domingo? Ah, ainda não sabemos Ainda não sabemos As lives de domingo vão continuar meio que surpresa Ó, 033 Na verdade, não tão surpresa, né? Porque é que vocês que votaram por esse horário É Eu fiz lá na comunidade Ó, 033 Muito obrigada a todos que votaram Exato E aí eu vou pegar também O... Ih, gente Eu pedi o lápis Ah, eu também tinha no video show Miguel fala, Bela, tá? Ó, você não tinha nada Ah, eu também Vou pegar o 015 Ó Também acho, Adriano Que eles deveriam mandar Caixas pra nós Ok Bionique Bionique Deveria mesmo Vou pegar a caneta gel branca agora 0.5 Cook Ela Ela Dona de tudo Jelly Roll Agora eu fiquei bem Renata Selly, né? Eu já comenta Meu Deus Renata Selly tem uns momentos de distúrbios que nem eu, assim, de felicidade Eu amo Pois é, também acho Marília O único defeito dela é não ter o lápis branco Concordo Vou fazer uma linha só tons de pele E aí Meteu um brancão Nossa Eu ia ficar muito feliz Com essa qualidade aqui Já ficaria feliz Ó Tô usando o branco, gente Só pra dar uns pontinhos de luz Vou usar também, ó Pra dar um pontinho de luz aqui no lacrimal A Ana Sousa tá com a molinha dela branca, amor Ai, dizem que é ótima também Ah, é ótimo, tem Dizem que é ótima também, é ótimo É que eu gosto de ponta fininha É um ponto zero pra você, não Mas já expliquei aqui como é que usa com ponta mais grossa, né, gente É só É só aplicar ela e depois tirar o excesso Não, e também aplicar ela e depois tirar o excesso com lápis, né? Que eu falo sempre Ah, e agora, gente É que são elas Porque eu queria esse cabelo meio castanho Não, a Mia falou que também gosta dos vídeos da Renata Sérgio Que ela faz uns DIY bem legais É, amiga Eu não tenho assistido tanto Porque ela mudou um pouco a temática Mas Eu achava engraçado que ela tinha umas piras do nada É Tá Deixa eu ver Você acha que o cabelo castanho fica top? Eu acho que vai ficar bom É, né? Já vai ter muita informação lá atrás, né? Exato Nas asinhas Então vamos fazer com 0,15 Mesma cor que a gente fez a sombra da pele Vamos Puxando os fiozinhos E vamos dar uma engrossadinha nessa sobrancelha Porque essa sobrancelha aqui Olha lá, 50 Olha a diferença Tá vendo a vida? Sim, glória a Deus Ela tá com as sobrancelhas dos anos 50 Aquela Tirei tudo porque eu queria tirar tudo, entendeu? Esperava completar 18 anos Pra poder tirar a sobrancelha toda E deixar um fio São as modas, gente Que nem agora Não teve a época da moda mais saturaninha Olha lá Estão funcionando direitinho E também porque eu tô querendo dar uma moda Ih, gente A internet tá, né? Tá meio doida Doidinha Será que é hoje que cai? Ó, eu mandei e ainda não chegou Ah, chegou Cabelo platinado branco e tal Ah, e o branco também ficaria bonitinho, mas Ó, tô usando o preto, tá? Se tiver o bom Eu curei pra você, irmão Pode abaixar mais aí Essa régua, sabe? Dê, ó Tem mais pra baixo desenho Se você quiser Não, tá bom assim Agora sim E aí Você tirou a sobrancelha toda? Tirou não, tá bom, né? É mais Vou pegar e vou aplicar Não, Thaís Eu nem Nos anos 50 Nem tava viva, amiga Eu sou de 93 Eu tô falando assim Que as pessoas Nos anos 50 Tinha mania de tirar a sobrancelha inteirinha E Vanessa Em 90 também Meu amor Ei, que eu não tirei toda Fazia uma tripinha Uma tripinha Vanessa tirou metade da sobrancelha Vanessa, naquela época A gente já tava dando vida As drag queens Que existem dentro dela Porque Eu arraso Pelo meu amor Tá, querido Ai, tava tomando uma aguinha, gente Hidratem-se Nossa, a boca tá seca Eu sei tomar um pouquinho também Hidratem-se Olha, olha o tempinho, viu? Meu Deus, eu defenda Nossa, amor Que estranho que tá isso daqui hoje Ah, agora tá normal Normal Agora tá normal Mas tá mais maior Do que menor Mais maior Eu esqueci o lado que eu posso Mais maior de menor Sim, vida Tá mais maior A Thaís Guedes chama de velha Tô aqui esqueirando Mais meninos Nossa, gente Ela chamou mesmo, né? Eu nem reparei Nossa, como eu sou inocente Oi, Galtério Aqueles Oi, Galtério Fique você sabendo Thaís Guedes Que eu tenho a idade Pra ser a sua Mas não aparenta, gente Porque eu uso os produtos Ivone Meu amor Total Eu uso os produtos Ivone Pra minha pele ficar Maravilhosa Ó, vou voltar com 0,15, gente Que eu senti falta De uma sombrinha Mexe na ria A Maria tá ali É o Thaís Guedes, minha filha Você tá bem? Amo Gente, ela me chamou de velhão Na cara larga Ana Sousa falou que é mais velha Que você mesmo Com a carinha dela de 18 Oi? Pera aí Me segura, hein, Vanessa Me segura Ninguém me segura Ninguém me segura Vou falar umas verdades Pra essa menina Vai ser agora Ana Sousa Quantos anos você tem? Ana Sousa Uns 30 Tô com 27 Tentando estar com uns 30 Tá, não tá, Ana Sousa? Fala pra gente Vanessa, gente Parece mais nova que eu É 5 anos mais o quê? Mais nova Mentira Ela é 5 anos mais velha Vanessa, 5 anos mais velha Se você olha pra ela Vocês juram que ela é mais nova Oi, Ana Silva Faz um tempo que começou Já tá mais pro final Do que o começo Já tá mais pro final Do que o começo Amor O pessoal tá me chamando de velha Ouvida me defende 32 ela tem Amor Não precisa falar mais nada pra ela Amor Já acabou com ela aí Amor, mas é a sua idade, meu bem Acabou Calhaço Tá ficando doido? Ninguém precisa saber a minha idade não, menino Eu, hein Calhaçada Amor, mas você parece tão jovem Graças a Deus Tão novinha Tá bom Chega Tão linda Tão princesa Ó Tô usando 015, hein Vamos fazer uma sombra, gente Descente aqui Olha a outra Tânia Que a Danduí Falou que ela tem 34 Aí a Tânia falou que ela não se sentiu uma idosa Com esse papo, amor Ah, é verdade Nossa Tânia Mizarre Me respeita Tânia Mizarre Tânia e Tânia 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 Tânia, Tânia, Tânia 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 Olha lá, gente 015 Tcherto, ó Ó, vamos fazer um contorninho pesado aqui, ó Mãozinha pesada, ó Ó Tá vendo? De um lado Mãozinha pesada do outro, ó Eita Nessas horas mão pesada fica feliz Não fica não Eu uso produtos Ivani também, Drica Você usa produtos Ivani? A Vani usa com certeza, gente Porque a Vanessa não envelhece Verdade seja dita Não sei se é esse olho Japonega que ela tem Vanessa não A João falou ali, ó Ai, não aguento Que ele tem 33 Carinhos de 20 Coluna de 80 Ai, amigo Se for pela coluna Eu tô lá pra casa dos 150 Tô fazendo hora extra Né, amor? Ai, tadinha Com 1,97 Gente, morando em São Paulo No metrô Você fica como? Você fica parecendo um pato Você levanta a cabeça e abaixa Sabe um pato quando vai nadar? Que ele levanta a cabeça e abaixa Ele levanta e abaixa É você andando no metrô de São Paulo Quando você tem 1,97 Aí você entra nos carros Nenhum cabe você Marília falou que ela é uma idosa para nós, então Por quê? Ela tem 43, esse posto Ah, pelo amor de Deus, gente Tá na floridade A Graça falou coluna de 80 Ela também tem A Graça? É Diga aí, viu? Se a gente não tem uma coluninha É, tá aí Sabe que o pato fica com a cabeça assim, ó Aí ele vai, quando ele tá nadando Ele abaixa a cabeça Impulsiona e levanta a cabeça de novo É, eu no metrô de São Paulo Art Lápis, boa noite Art Lápis, boa noite Olha lá, gente Tá vendo? Descolamos a cabeça dela do corpo Idade óssea não dá pra contar Gente, idade óssea Até porque algumas pessoas que nem Vanessa Vanessa tem um pedaço que não tem osso Tem placas Aí a gente conta o que? A gente conta a idade da Vanessa E a gente conta a idade da placa Porque a placa é mais nova A placa já completou 18? Ai, sei lá, amor Foi em 2006 Não, a placa não foi em 2006, foi? Foi Então ainda não completou 18? Não Em 2006? Em 2006, é assim Não sei, vida Não, foi em 2006 não Não, amor Em 96 Em 96 Ela já completou, sim A placa também já tá A placa tem quase uma idade, hein A placa é 3 anos mais nova Não, amor Não foi em 96 Você fez com 3 anos de idade a cirurgia? 6 Com 6? Com 6? É É, amor, tá 7 6 pra 7, não é isso? Vamos fazer a conta agora Não que eu não sei o que dessa Tá 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 Ok, Lissa Eu tenho 32 aninhos, meninos 32 A placa ainda não é maior de idade A placa ainda não é maior de idade Mas ela é sim Eu acho que ela é Foi em 96 ou foi em 99, vida? Foi em 96 Ai, amor, eu não sei Eu esqueci tanto essas coisas Ó, vou fazer um Vzinho aqui, hein Ó Criamos uma profundidade Certo? Agora a gente vai fazer, ó Um contorno dessa mecha de cabelo É 94 e 96 Uma coisa assim, né? Não, eu lembro que era número... Eu acho que é 96 mesmo Nani Isabela, boa noite Ela tem 22 aninhos Olha aqui, princesa Ai, gente Que placa Ai, gente É uma placa de titânico Eu tenho na minha perna, gente As pessoas nem sabem, né? É verdade É verdade A Vanessa não tem o fêmur, gente Um lado Um lado do fêmur Vinicius Vinicius Que lado que é, hein? É o lado esquerdo É o lado esquerdo Eu sou péssima com lados Vanessa não tem, tá, gente? Ó Eu operei Vocês viram que eu deixei uma distância, né? Dos mil inscritos Meu amigo Não, amiga É a placa Placa de titânico A Vanessa não tem o fêmur de um dos lados Ela teve que fazer a... Como é que é o nome, vida? Cirurgia? A cirurgia Aí ela tem placa na lateral E ela também A parte de cima da cabeça do fêmur Ela também teve que refazer Ela fez duas cirurgias Eu tinha diferença na perninha, gente Ainda tem um pouquinho Mas bem pouquinho Hoje em dia não é vida Bem pouquinho Mas de vez em quando ela manca Tipo, se tá frio Ela dá uma mancadinha Ai, meu Deus Sou quase a Joel Macafá Macafá Ai, meu Deus Sou você Pra se zoar desse jeito Ai, eu amo, eu amo Eu amo, eu amo Ó, vou pegar o 032 agora E ó Vou esfumar esse marãozinho Então, né? Tá mais pra uma carruagenzinha, né? Ok, vida A Drica falou Vânia é uma Ferrari com placa Ou avião com placa Eu falei que é mais uma carruagenzinha, né? Ai, gente Eu ia fazer assim, ó Eu venho andando rápido Ela fica sentada E ela vai me guiando Tipo assim Vai pro lado Vai pro outro Entendeu? Porque a gente somou a cegueira Com a perna que não tá boa Aí minha perna é boa Mas aí eu não enxergo Aí a Vânia se enxerga por mim E eu uso a perna por ela A gente fica ótimo, gente A gente se completa A gente se completa É isso que importa Ai, meu Deus Rindo de nervoso É tenso É tenso Mas a gente fica ótimo Nana, não precisa do mesmo lápis Pra pintar o mesmo desenho Pelo amor de Deus Não Cadê a Nana? Tem no meio daquelas, né? Falou que quer pintar esse desenho também Mas não tem lápis Pinta, amiga Pinta Meu amor Não precisa Sai dessa coisa Cadê a graça, hein? Graça Me ajuda aí Pelo amor de Deus Vou falar pra você Gente, não se apegue ao lápis, viu? O lápis realmente não tem utilidade A gente Porque assim Eu vejo muita gente Se endividando Pra comprar um lápis, viu? Mas não compre Se você tem outro lápis na sua casa Seja um Faber Seja qualquer lápis, gente Qualquer lápis serve Tá? Se apegue a tonalidade, gente Por exemplo Esse aqui é um rosa claro Você tem um rosa claro É a cor que você vai usar Cadê a graça? A gente é uma dupla dinâmica A gente é uma dupla dinâmica Exatamente Ó, 0,36 Só um GPS Só um GPS Aí tem as coisas Que a gente evita Por exemplo Dia que meu olho tá ressecado Não dá pra sair de carro Porque aí eu não consigo dirigir Ou dia que tá frio Vanessa não pode trazer o pote Pra eu colocar minhas lentes Porque ela vem com o pote Balangando Mancando Cai o líquido inteiro No meio do caminho Também não é assim, né? Entendeu? Amor, fazer uma novelinha mexicana, né? A pessoa gosta O que é? Tá te procurando, amiga Pra você falar dos lápis Diga aí Diga aí, viu? Olha, gente Não se apega aos lápis Pronto Maristela Tá aqui, ó Maristela assim não dá, amor Falou que ela se apega A todos os lápis dela E ela quer mais Entendido Oh, meu Deus Eu também, amiga Eu amo Já disse ali Agora sim É isso Meu Graça Não, gente Mas eu também amo Meus lápis Super apegados Mas assim Não tem, gente A gente faz com o outro, né? Vida Exatamente Ó lá Vou pegar O 032 Miriam Tá feliz Ali Tá rindo demais Amor com você Fazendo palhação Oh, meu Deus Tá ficando belíssimo Viu, meu bem? Tá de ir embora Só pra você Ah Tô sendo expulso Da minha própria live Você tá Você tá Porque eu sou dessa Se eles fossem da minha própria live Dona Ju Gente, mas eu tô com pão no forno Pele perfeccionista Ai, eu tô muito com pão no forno Essa pele perfeita Você quer ficar fazendo Pália perfeita? Tá vendo? Ó, o que que dá Vou pegar o 015 Vou fazer mais uma marcação aqui Ó, porque eu queria um pouquinho Mais de profundidade A profundidade Bem assim, né, Ana? Tô do mesmo jeito, amiga Eu tava, né? Eu tava Eu tava onde? Ai, amiga Eu, eu, eu não Eu não sei mais viver sem meu CI Tá Não consigo Não sei mais Não sei Tá, gente Exatamente, Dri Que é bem assim mesmo O que, vida? É que a Graça fala Nas lives Que quem não quiser fazer fundo Não passa Exato, eu amo Eu também Gente, quem não quiser fazer fundo Não se sinta obrigado Podemos fazer de tudo Ou quase tudo Com qualquer lápis Usar nossos favoritos O que temos em mãos É isso Eu vejo trabalhos lindos com lápis Baratinhos Eu quase fui pra voz Do, como é que é o nome dele? Sei o nome Do, o que? Quase a mais linda Pai Diga aí o cachorrinho Você reparou? Comecei a ler Porque na verdade Eu pensei na Graça E eu comecei a ler O comentário da Maricela E eu tentei voltar Pro 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 meu sotaque mesmo E aí eu buguei No meio do caminho Ai, socorro Obrigado Sérgio Vanzuíta A Nana perguntou Se você sabe Se vale a pena Ela comprar um sketchbook Pra ela começar a desenhar Vale Na verdade assim Depende, Nana Se você já tiver Um caderno de desenho Daqueles Ó Pera aí Nesse canal a gente Tenta ter as coisas Pra mostrar Ó Marco o look Isso, Marco o look Diga aí, viu Como é que pode Vai Uma pele dessa Eu tava aqui Arrmando meu caderno Ó Tá Se tiver um caderninho assim Esse aqui é da Espiral Eu paguei quanto Nesse caderno, gente Eu nem lembro Precinho de banana Precinho de banana Sei lá, deve ter pago Do real Nele, do real Três real Amor, eu comprei ele Na promoção Tá, ó Amor, tira bem o zoom Se não, ninguém vai ver Nada Ó Se tiver um caderninho assim Ó Tá, ó Caderninho de desenho Normal, ó De caderno de espiral Ó Dá pra você desenhar nele Tá, ó Normal, ó Tá, que o pessoal fica assim Ai, precisa Do caderno Do sketch Gente, o sketch É que a folha dele é boa A gente fica preso ao sketch Por causa da folha Mas assim Dá pra desenhar Num caderno normal Óbvio que não dá pra fazer Grandes peripécias Aqui esse papel Mais fino que uma folha sulfite Acredito eu Será que tem a gramatura? Deve ser 65 Pela finura Desespais eu nunca tenho Não tem a gramatura Mas eu acho que deve ser Uma 63 gramas Porra aí Ou seja, um pouquinho mais fino Então assim, um pouquinho mais fino Que um Como é que se diz? Que um sulfite Tá, mas ó É super possível Tá Então assim, não se prendam Desenhei meu piu-piu Desenhei um olhinho Então assim, é super possível Dá pra você Assombrear com grafite Tá, ó Normal, ó Tá, então não se sintam Presos a Tipo, ai Preciso De um sketch Ó, eu tenho Um sketch Eu tenho esse daqui Por exemplo Ainda nem comecei a usar ele Esse daqui é da própria Honey Millie Cadê a Graça? A Graça gosta de Honey Millie Aqui, ó É o do galinho, viu gente? Esse daqui é bom Pra quem dorme junto Com as galinhas O próprio Honey Millie Eu ganhei esse daqui Há um tempo atrás E assim Ele é nostalgia Vocês sabem que nostalgia É um dos meus papéis favoritos Ainda não comecei a utilizar Tá, mas tem Eu tenho outro também Esse eu tenho dois Que eu já tinha Ai Eu amo esse daqui, ó Que eu chamo de sketch rápido Deixa eu ver qual que tem desenho Sei que um deles tem Agora aonde? Né, amor? Por aí, né? Ah, eu achei Ó Esse daqui, ó Também da Honey Millie, ó Tá, esse daqui é o D.E.S. Esse daqui, ó A folha tem 140 gramas Tá vendo? Já é uma folhinha um pouquinho melhor Dá pra desenhar também Tá? Gente, é o que eu falo, assim Tipo A primeira folha Eu sempre deixo em branco, gente Porque Quando eu finalizo Eu gosto de fazer o último desenho Na primeira folha Mas assim É possível desenhar em qualquer papel Tá? Então assim Se você não Se não tem condições De comprar um sketch Faça num 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 caderno de desenho desse Que você encontra Até na lojinha de um real Pra vender O importante é treinar Tá? Mas funciona, ó Tanto num papel fininho Quanto num papel mais grossinho Diga aí Certo E amanhã a gente vai continuar com isso aí? O que que tu achas? Amor, até pode ser Ah, ela tá tão linda Pode ser Eu dou uma adiantada na pele toda Faço outro passarinho Pinto o fundo E a gente volta pra fazer o vestido e as asas E o cabelo E as florinhas? Cês topam? O que que cês acham, minha gente? Conte pra nós É Só vale que eu voltar amanhã com isso A Adi colocou que cê sabe desenhar Bolinha, quadrado e triângulo Então cê sabe desenhar um olho Cê sabe desenhar uma boca E, Adi, cê sabe desenhar qualquer coisa? Tudo é geométrico, meu bem A Ana Sousa já disse que topa, amor Olha lá Não, peraí que agora eu fiquei curioso Tá, aí cê A gente tá aí, a prancha tá aí Cê sabe desenhar o quê, Adi Rica? Cê sabe desenhar bolinha, né? Aí cê desenha a bolinha Né? Certo? Aí cê desenha o triângulo Não é isso? Aí cê automaticamente sabe desenhar outra bolinha Aí cê faz uma bolinha menor Aí cê faz outra bolinha menor E aí cê tem um narizinho Né, vida? É sim, amor Beleza Tem um narizinho Aí cê sabe desenhar mais coisa Aí é só fechar aqui, né, gente? Pelo amor de Deus Antes que alguém me pergunte Ó lá Né? E aqui cê puxa, ó Pra fora do triângulo Pronto, tem um nariguinho Nariguinho gordinho Igual o da Vani Aí o que mais que ela falou que cê sabe fazer? Vamos pensar em algo com quadrado Ah lá, ó Cê faz o quadrado Pra ter a marcação Aí ao invés de fazer um quadrado Cê faz um retângulo, amiga, ó Faz com a base mais longa Tá? Ó Faz com a base mais longa Ai, Cris, amor Aí aqui dentro, ó Cê coloca um oval Coloca outro oval E aí cê tem uma boquinha Só cê dividir aqui o meio, ó Lembra do coração? Coraçãozinho cê deve saber fazer também Porque eu lembro de especial na época de escola Tudo fazia coraçãozinho no caderno Cê fazia coraçãozinho no caderno, vida? Eu fazia, amor Todo mundo fazia coraçãozinho no caderno Aí, ó Cê usa o próprio sistema oval, ó Pra desenhar uma boquinha Ai, que fofo Ó Aí a gente vai com os parâmetros bonitinhos, ó O que mais que dá pra fazer? Ai, dá pra fazer toda coisa, amiga Investe Se você sabe fazer bolinha Sabe fazer triângulo Sabe fazer quadrado Vai embora Tá? Que não tem dificuldade nenhuma Sabe fazer essas coisas? Só vai alongando aí as formas geométricas Coloca lá de lado Coloca lá de meio Usa metade da forma geométrica Forma geométrica completa Vai embora Tá? Não Se prenda Forma geométrica é um amor de trabalhar Assim, hoje eu desenho a mão livre Mas assim Forma geométrica É pra quando você tá começando a desenhar E não só isso também, tá, gente? Hoje, assim Hoje eu não preciso nem desenhar Às vezes eu começo Por exemplo, se eu quisesse fazer um nariz Eu já começo pintando ele Sabe? Porque eu já sei que vai ter a ponta Né? Ó Então eu já começo meio que pintando ele E aí eu vou com meu lápis de cor Ó Eu já sei que aqui vai ter uma parte mais escura Ó Então eu já vim com a parte mais escura Tá? Mas O que acontece? Eu já sei que aqui, ó Vai ter a abinha que também é mais escura Que nem eu passo pra vocês, ó Certo? Ó Então assim Hoje eu meio que já vou pintando Pra construir Mas O que eu acho é o seguinte Às vezes quando a gente se perde Por exemplo Se eu não soubesse onde tá o meio desse nariz Às vezes fazer o triângulo aqui, ó Me ajudaria muito Pra achar exatamente o meio dele, ó Eu poderia puxar um triangulozão aqui E aí eu poderia achar o meio dele, ó Achei o meio Aí eu poderia vir com um círculo, ó Pra achar a área de brilho Então, ó Achei a área de brilho Sei que todo esse resto eu posso esfumar em volta, ó E aí eu sei que eu posso esfumar pra cá também Porque esta linha aqui, ó Ela começa pegando esse traçado Só que o resto aqui de cima, ó Ela pega o triângulo Então eu saberia pra onde eu tô puxando Tá? Então às vezes Às vezes Fazer as formas geométricas Ajuda muito, tá? E fora também que a gente consegue ter uma proporção Ó, nariz pra baixo Se eu pensar nesse círculo mais pra cima Eu já deixo o nariz mais empinadinho Tá? Era só eu começar a vincar a sombra por aqui Então funciona super, tá? Sobre fazer formas geométricas, gente Vocês desenham qualquer coisa Tcharam! Vamos descer aqui Pra pegar a imagem toda Amanhã tem mais então, pessoal? Amanhã tem mais então, pessoal Pediu? Só quer que você termine junto Então vamos terminar É isso mesmo, graça Fazendo quadrado, gente Formas redondas Faz um oval Faz um triângulo Vai ter disposição Vai fazer um desenho completo Tá com dificuldade em achar os detalhes Coloca forma geométrica E é isso Boa noite, Silvio Minha esposa está dizendo Que você tem uma genialidade Que não é tão simples Como parece Fazer o que fez Ô, Adriano Que bom! Fico muito feliz pelo carinho Mas assim Com treino a gente A gente Como é que se diz? Evolui? Evolui E aí dá certo Assim, de início Parece muito que assim Aquela questão toda De nossa Nasceu Com algo especial Mas, gente Eu tinha duas mãos esquerdas Para desenhar, né, vida? Lá no comecinho da carreira Era duas mãos esquerdas E eu não sou canhoto Gente, eu sou destro Então assim Eu precisava de uma mão direita A qualquer custo E conquistei Ô, amiga Vânia está aí Obrigado Obrigado eu Você e a Thaís Que me deram esses lápis Lá no meu aniversário Lá em setembro, gente Tá? Memória boa Sou muito grato Obrigado, João Obrigado, Thaís Guedes Maristela Érica com H Amanhã tem mais Miri Amanhã às 18h30, tá, gente? Adrica Lara Graça Diga aí, viu? O Adriano e a esposa Maristela, já agradeci Thaís Guedes, já agradeci A Angra, Coelho Cris Moura Ivone Mark Tânia Mizarre Ana Souza Juga Altério Tá, gente? É isso aí, vida? Falei um monte de nome? Falou, meu Sérgio Vanzuí Tabi 007 Ih, gente É um persuasão Adriele Ô, Adriele Capotou que nem viu Ô, meu Deus A gente também te ama Ana Souza Amo as aulas do nada Eu também amo, Miriam Josi Araújo Obrigada E o quê? Vem, mana Vem, bebê Vem colorir comigo Vem Uma boa noite a todos Uma semana melhor ainda Se Deus quiser, Sérgio E é isso, gente Super beijo pra todo mundo A gente se vê amanhã Às 18h30 Se Deus quiser Amo muito vocês Lembre-se sempre Vocês são grandes artistas Tio Vini confia E acredita demais em vocês Acreditem também Tá? Aponto bem o dedo mesmo Que é pra vocês Se sentirem intimidados Tá? É pra se sentir intimidado Vocês são grandes artistas Tá? Se você consegue Definir a sua arte Se você consegue Se expressar Através da sua escolha De cores Ou através dos seus traços Mesmo que sejam Rabiscos Como um esboço É incrível Tá? Continuem se expressando Continuem levando mensagens positivas Respeitando o amiguinho sempre Continue tendo amor Pelo que você faz E continue evoluindo Precisando Tio Vini tá por aqui Tia Vani também E lembre sempre Se alguém tentar Ascidentar a vida de vocês Mostre cor Mostre pra eles O que você está fazendo Eles vão se apaixonar Se não se apaixonar Pelo menos vão acompanhar Sua evolução Olha a coisa boa É isso Super bad Pra todo mundo Hoje eu vou começar A misturar minhas vozes Ai né E agora Tio Vini Tia Vani Vão embora Mas amanhã a gente tá de volta Às 18h30 Se Deus quiser Tcherto Instagram Pix A imagem gratuita E os lápis utilizados Instagram Pix Os lápis utilizados E a imagem gratuita E Me camusca Vamos embora Falou Boa O Angra Parece tão fácil Quando eu faço O Angra Beijo Gente Você vai conseguir Consegue Lógico que consegue Beijos Amo vocês Fiquem com Deus E até amanhã às 18h30 Tchau Tchau Fui